O crescimento espiritual, muitas vezes, depende da gente aproveitar esse tipo de oportunidade que surge na nossa vida. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E no episódio de hoje, nós vamos refletir sobre uma oportunidade muitas vezes esquecida e, às vezes, nem vista como sendo uma oportunidade e que está relacionada ao nosso crescimento espiritual. Mas antes de aprofundar nesse tipo de oportunidade específica, vamos primeiro entender o que significa uma oportunidade. Quando a gente utiliza essa palavra, o que a gente quer dizer? Uma oportunidade, de maneira geral, é um conjunto de circunstâncias, uma conjunção externa que favorece, que facilita alguma coisa, que oportuniza algo de bom. Algo que seja favorável para a pessoa, algo que esteja relacionado aos objetivos dela. Ou seja, todas as circunstâncias externas se conjugam de uma forma a nos favorecer de algum modo. Esse é o sentido, o significado de oportunidade. E é fácil a gente reconhecer a oportunidade quando nós falamos de áreas como a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, quando a gente tem a oportunidade de uma promoção, de um aumento de salário, alguma coisa relacionada ao nosso crescimento, aprendizado, aprender alguma coisa, desenvolver alguma habilidade. Ou seja, é fácil a gente identificar essas oportunidades quando nós estamos falando dos objetivos materiais da nossa vida cotidiana. Agora, quando falamos do crescimento espiritual, como é que a gente pode entender essas oportunidades que surgem? Aí é que está um ponto muito importante, porque nem sempre nós percebemos as oportunidades que são favoráveis ao nosso crescimento espiritual, nosso desenvolvimento, nosso aperfeiçoamento, da mesma forma como nós percebemos as oportunidades relacionadas ao mundo material. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, alguém pisa no nosso calo, alguém fala alguma coisa de maneira mais ríspida, uma pessoa demonstra incompreensão, alguém nos fere ou alguém nos trata com ingratidão. Como é que a gente vê esse tipo de situação? A gente vê como sendo um problema, uma dificuldade. Às vezes, quando a gente está diante de uma pessoa que precisa do nosso auxílio, um doente no hospital, uma pessoa que precisa de conforto, de fortalecimento, de uma palavra de estímulo, alguém que esteja passando por uma dificuldade, que nós possamos auxiliar, minimizar o sofrimento, a gente vê isso como uma oportunidade de ajudar a outra pessoa, não é? Ok, mas por trás de todas essas situações, existe um denominador comum, que se refere à oportunidade de sermos úteis. Seja no campo de minimizar o sofrimento, de ajudar alguém que esteja com dificuldade, seja diante daquela pessoa que age com indiferença, com ingratidão, com rispidez, com incompreensão, nós também temos a oportunidade de ser úteis nessas circunstâncias. Às vezes com silêncio, às vezes com a compreensão, às vezes com uma palavra de mais firmeza, mais assertiva, caridosa, respeitando o outro. Ou seja, são todas oportunidades de sermos úteis ao próximo ou à sociedade de uma maneira geral. E toda oportunidade de ser útil se configura numa oportunidade para o crescimento espiritual. Exatamente. Sempre que a gente se deparar com uma situação, com uma circunstância que nos oportunize, que dê para a gente a chance de ser útil naquela circunstância, ajudar aquela pessoa ou ter uma postura mais adequada, uma postura que minimize o conflito, que evite discussões, nós estamos diante de uma oportunidade de crescer espiritualmente. Tudo o que nos coloca na posição de sermos úteis a alguém é uma oportunidade. E por isso a gente deveria ver essas situações com entusiasmo. Porque a gente não fica entusiasmado quando surge uma oportunidade material. A gente deveria ter o mesmo nível até maior de entusiasmo, de alegria, de motivação, quando a gente está diante de uma oportunidade de a gente crescer espiritualmente. E essas oportunidades, às vezes, nem são vistas dessa forma. Às vezes a gente vê como um problema, como um obstáculo, ou simplesmente como a gente podendo ajudar o outro, que também faz parte. Mas a gente tem ali uma oportunidade de crescer espiritualmente. E por que ser útil nos ajuda a crescer espiritualmente? Existem vários aspectos que essa situação endereça, contribui para o nosso crescimento espiritual. Nos dá uma perspectiva mais ampla da situação. Lembra daquela situação que a gente estava com um problema, aí de repente a gente vai para um hospital, para um asilo, para uma creche, e a gente descobre que, ok, o nosso problema existe, mas ele não é o maior problema do mundo. Existem pessoas que enfrentam dificuldades, obstáculos muito superiores aos nossos. Ou seja, nos dá uma perspectiva, nos dá o aprendizado, porque o auxílio ao próximo também demanda que a gente tenha estratégia, que a gente faça de uma maneira correta, porque senão a gente acaba tentando ajudar e acaba atrapalhando. Se a gente vai consolar, se a gente vai esclarecer, se a gente vai auxiliar, mesmo que seja com uma palavra, a gente precisa se desenvolver. Quando a gente age no campo do perdão, da resignação, da compreensão, nós estamos nos desenvolvendo. A oportunidade de ser útil nos fortalece, nos dá a possibilidade de valorizar um pouquinho quem nós somos, diminuir essa autodesvalorização, a gente se sente bem conosco mesmo. Isso nos dá mais energia, motivação. Ou seja, sempre que a vida nos colocar numa situação de sermos úteis ao nosso próximo, de qualquer forma, nós devemos encarar isso como uma oportunidade. Uma oportunidade de crescer espiritualmente. E abraçar essa oportunidade com o mesmo entusiasmo, com a mesma disposição e motivação, e nós abraçaríamos uma oportunidade material. E até mais, porque o crescimento espiritual, ele é um patrimônio, ele é uma conquista eterna, imortal. Então, vamos olhar para essas oportunidades que a vida nos dá todos os dias de crescermos espiritualmente, quando ela nos convida a sermos úteis ao nosso próximo. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 37, e nos diz, Em resposta, disse-lhes, Em muitas ocasiões, propomos a benfeitores espirituais determinados serviços que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor, abnegado e vigilante, nos oferece. Enunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. O doente de certa rua, o parente necessitado, o obsesso que sofre não distante, a casa conflagrada do vizinho, o companheiro algemado ao leito, o amigo em prova inquietante. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam devotados e operosos. Contudo, em suplicando socorro alheio, não nos cabe ouvidar o socorro que podemos prestar por nós mesmos. É indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna, os recursos, ainda que reduzidos, de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas, a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos que lhes solicitavam a atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor, Dá-lhes voz de comer. E os discípulos angariaram diminuta porção de alimento antes que o Mestre a converteça em pão para milhares. A lição é expressiva. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer de nossa parte quanto nos seja possível para que o bem se realize, de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. Uma página muito útil de Emmanuel, que nos ajuda a perceber essas oportunidades que a vida nos oferece para crescermos espiritualmente. E o desafio para hoje não poderia ser outro que não prestarmos atenção nessas oportunidades que vão surgir na nossa vida no dia de hoje e, de preferência, daqui para frente. Sempre que a gente estiver diante da possibilidade de auxílio, de expressar compreensão, vamos entender isso como sendo opa, olha aí, uma oportunidade para que eu possa crescer e me desenvolver espiritualmente, para que eu possa estar em sintonia com as forças superiores da vida, e vamos abraçar essa oportunidade com entusiasmo e motivação. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá! Tchau! 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 Tchau!